Se chamar em Genesio Eu faço um pouco de tudo Poeta e Spatzeng Astronauta e Magut O pirla por o mundo Fino ao último quilômetro Inan cendre como O mercurio no termômetro Sonha em Sônia Lâna Tu máis com o dia O dispara contra o tempo O desfai o relógio O pregami a volt Senza naggio em Genesio O girar conto e smog E a pepiut piede e piaci Me toca impara E que la ruida la gira Que ogni tanze estravaca E o bucerde la bira Tra furtuna e scarogna Que é uma corda que tira Quanto é o diavul e o pica E o ciappa la mira Que é o diavul e o ciappa Que é o diavul e o diavul e o diavul Que é o diavul e o diavul Que é o diavul e o diavul Porque o amor é a morte, eu sempre lhe escondo Cada dia é uma vida, com um basenho ou uma pesada Com o destino de três espalhos, por mim é uma bastonada E de cada minha dona se recorda o sorriso Mesmo se com um sonho, sua rua é venido Tantidão que em sacoça, que arranja o paradis Insem ao russo, e em laçaí cicatriz Escappavi e seguivi, senza mai ciafafiá Corriando nel vent, fio senza um pra Una trotu vlammata, sempre in giro, senza sosta Um boomerang chuc, senza mai una risposta Singer e sure, sempre o sol me binari Suta un'alba e un tramunt, più serrus del campari Mai ricordi, e em smac, e me specia al domande E me specia a encazza, com chai bombamang Sigaret senza nome, e bucer senza storia Am fai giri gori, nella mia strana memoria Tatuagem invisibil, que me cagnen de noite É uma vida tirada, como um nastro de scotch La mia cicerada, la saltem que la trova Guardi il ciel de noembra, con la sua luna nova Sunt el genesio, e questo le tut Con qualsiasi vesti, suta, sun biut Con qualsiasi vesti, suta, sun biut Sunt el genesio, e questo le tut Sunt el genesio, e questo le tut